Fala moçada, Adriano Pedeus resolça o problema. Tá vendo essa roda aqui? Aro 22 BMW X6 2000 hoje. Cliente tendo dor de cabeça com roda trincada e quebrada. Então aí, conta comigo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, mais uma solda aqui. Cliente perdeu o pneu, pneu é caríssimo, ramflat, e pediu a nossa ajuda. Então vamos resolver esse problema. Vamos fazer a troca da borda reforçada para resolver o problema da X6. Então esquece, Adriano Tereuzi Rosa, anota aí. Moçada, problema resolvido. Fizemos a troca da borda do aro, colocamos o aro reforçado. Então agora, pneu novo, sem problema. Se liga no reforço dessa borda. Borda reforçada, agora sem trinca, sem solda. BMW X6. Esquece, pai. Mais um serviço concluído com excelência. Adriano Tereuzi Rodas, chama.